Olá, criançada! Tudo bem? Como que vocês estão? Estou bem? Como foi que essa semana foi triste? Foi bom? O verso da lição é Jesus crescia com sabedoria, estatura e graça. E o título é Perdidos e Echados. Você vai fazer já? Se perderam, ficando sozinhos. Ou sua mãe te deixou em casa sozinha? E a lição de hoje é Jesus, minha mãe, Jesus e o pai estavam indo para o templo. Um lugar, uma igreja muito grande. Acabou o culto. E onde Maria e Jesus estavam era no templo. Jesus? Maria e José voltaram. Jesus ficou no templo. Quando eles estavam aconchegando a casa deles, eles perguntaram um para o outro. Cadê Jesus? Eles decidiram voltar para trás. Voltaram. Então, eles perguntaram para os seus amigos. Você viu Jesus? Você viu Jesus? Me ouviu. Aí também decidiram voltar para o templo. Jesus estava no templo conversando com sacerdotes, professores. Então, eles voltaram para a casa. Quando chegaram quase na casa deles. Maria perguntou. Então, vocês estavam lá por todo o tempo. Aí Jesus respondeu. Vocês não sabiam o que estaria na casa do meu pai? Vamos orar? Querido Papai do Céu, muito obrigado pelo dia, pela noite, pelo cuidado. Obrigado que o Senhor nos cuidou, nos guardou. Igual Jesus, quando eu era criança, ensinava para todas as pessoas. Em nome de Jesus, amém. Tchau, pessoal. Tchau, criançada.